Oi meus amores, tudo bem? Me chamo Louise Alencar, sou cabeleireira há 15 anos, técnica formada e premiada tesoura de ouro 2022. Olha, vamos ter um passo a passo do babado e esse depois aí já tá sem o produto e secado só no jato do secador. E vamos ter uma dica bem legal que acontece muito aqui no salão de clientes virem reclamando, né, insatisfeita que fez uma progressiva em certo salão e a progressiva não pegou. Então, esse cabelo, ele aconteceu isso aí, né? Então, com quanto tempo a gente deve fazer? Será que logo após, né, tipo, você fez a progressiva hoje, você lavou em casa, a progressiva não pegou, ficou todo ondulado. Você pode estar logo após refazendo ou você tem que esperar algum tempo de pausa? Você tem que esperar 15 dias, um mês, dois meses? Muita gente questiona isso. E a gente pode trabalhar em um ponto muito simples, gente, que é a avaliação, acima de tudo. Quando aparecer essas clientes no seu salão, você vai primeiro avaliar o cabelo da cliente. Além de avaliar visualmente, você deve avaliar com o teste de mecha e não só o teste de mecha usando o produto. Você pode também fazer o teste de resistência, que é sem o produto, somente com o cabelo molhado. Então, você vai ali avaliar o cabelo, pegar no cabelo, perguntar pra cliente quantos dias ela fez, o que ela tá usando em casa, se ela lembra qual foi o produto que foi usado, tudo isso. Aí você vai fazer o teste de mecha direitinho. A escolha do produto é muito importante. Por quê? Porque não pode ser qualquer produto pra ser reaplicado após a primeira progressiva, caso não pegou. Você tem que usar um produto confiável, um produto com uma textura mais leve, pra justamente não ter atritos, danos maiores. Mas, como eu disse, a primeira coisa é avaliação. Se você fez a avaliação, se você fez o teste de mecha, no teste de mecha passou, se você molhou ali o cabelo pra fazer o teste de resistência, só molhar, borrifa uma mecha e faz o teste de resistência, esticando o fio. Se ele tá resistente, se ele não emborrachou, se ele não quebrou, então você pode tá fazendo de imediato. Não tem necessidade de você esperar 15, 30, 60 dias. Não, você pode até mesmo fazer na mesma semana, caso aquela progressiva que a cliente fez não pegou. Você só basta avaliar isso corretamente no teste de mecha e no teste de resistência. Fazendo isso, você vai trazer um pouco mais de segurança aí pra sua cliente. Eu, no caso, eu escolhi esse produto da Garota Poderosa. E uma coisa que eu fiquei muito satisfeita com esse produto é a questão da pegada dele. Gente, ele é um produto muito leve. Ele é um produto que dá muito facilidade na aplicação. Não deixa o cabelo pesado. Interessante que eu até informei isso pra marca. Foi a primeira progressiva de ácido que eu senti mais leveza na hora de tirar a porcentagem do produto. Quando geralmente a gente tira a porcentagem do produto, o cabelo fica mais duro, ele fica mais pesado. Porque o ácido, ele dá essa sensação, ele dá mesmo esse resultado aí, o ácido. E ela não teve isso. Eu achei isso muito interessante, porque pra gente trabalhar fica muito mais fácil. Quando o produto é assim, a facilidade dele trazer mais brilho, mais leveza pro resultado final, a probabilidade é de quase 100%. Então, esse produto, eu iniciei o quê? Com o shampoo, que ele já vem o shampoo. É um shampoo de limpeza suave. Ele não danifica em nada o fio. Ele tem uma textura bem leve. Ele tem ativos, assim, ele tem silicones, né? Onde vai ajudar a não deixar o fio embaraçado, ressecado. Então, o shampoo dele, inicialmente, já é um shampoo maravilhoso. Fácil pra aplicar. Bem levinho, como vocês viram no início, né? Do vídeo. Depois, sequei em torno de 80% e vim aplicando o produto. O produto, gente, tem uma textura maravilhosa, como vocês também puderam ver aí na imagem do início, né? Tem uma textura maravilhosa. Na formulação dele, ele tem o Prolicem, que a gente sabe que é um dos ácidos aí que tá sendo mais usado nas progressivas. É um blend de ácidos. Então, são ácidos totalmente seguros, sem formol. Não se preocupem. Não libera formol. Ele também vai ter a queratina hidrolisada, que vai ajudar aí na reposição lipídica do cabelo. Vai também ter na sua composição o óleo de monói e o óleo de macadâmia, onde vai dar mais emoliência nos fios, resistência. Ele também tem na sua formulação a carbocisteína. A carbocisteína, ela não alisa, viu, gente? Na verdade, a carbocisteína, ela vai agir dentro do fio e ela vai agir como um tratamento. Vamos dizer assim? Ela vai dar mais resistência, ela vai dar mais brilho. Então, a formulação completa desse produto, ele vai trazer ótimos resultados finais aí pro cabelo. Eu amei o resultado dessa progressiva. A cliente ficou besta com o resultado final. Vocês vão ver depois no vídeo que eu tirei o produto, né? E fui secando e a cliente ficou besta com o liso e com o brilho. Ok, Louise. O cabelo passou no teste, eu posso estar fazendo na mesma semana uma progressiva próxima da outra. Tudo bem. Mas se o cabelo não estiver tão resistente, aí você vai ter que aguardar o tempo. Aí você vai ter que passar um cronograma pra cliente fazer. Pelo menos a partir de 15 dias, ela fazendo esse cronograma bem direitinho, com produtos adequados, você pode estar refazendo a progressiva. Não precisei escovar o cabelo. Só sequei 100% e vim com a chapinha na temperatura máxima. A chapinha eu passei em torno de 10, 12 vezes. Eu caprichei mais na raiz. Depois, esperei esse cabelo esfriar. Vim lavando esse cabelo somente com água. Tirei bastante aí o produto somente na água. E finalizei com o tratamento da Garota Poderosa. Esse tratamento deles é 3 em 1. Ele já vai ter ali na sua formulação a hidratação, a nutrição e a reconstrução. Isso mesmo, gente. Ele já vai ter o seu cronograma completo em um só produto. Então, essa máscara, você pode estar fazendo tanto antes da progressiva, como depois também da progressiva. É ótimo para aquelas clientes que não gostam de ter muitas opções de máscaras, que não tem muito tempo de tratar o cabelo. Enfim, então é uma boa opção para você estar indicando para a sua cliente, para você vender no seu salão. Para você estar ali, dando essa opção ali para a cliente, de um tratamento onde já vai ter ali as 3 ações do cronograma e o só. Então, para clientes que não tem muito tempo, que não tem muito paciência de tratar o cabelo, é uma excelente opção. Ele vai ter ceramidas, vitamina A. Ele vai ter lá alguns óleos também, que é muito importante para a reparação capilar. Apliquei por todo o cabelo. O cabelo desmaiou na hora. Deixei ali um tempo de pausa de 10 minutinhos e vocês podem ver ele molhado, né? Como ele ficou lisinho. O cabelo, gente, ficou perfeito. Pense num produto onde não deu trabalho nenhum para você fazer o procedimento. Ele não pesa nada. Se você fizer a escova, você vai fazer a escova bem mais rápida. A chapinha, ela vai deslizar facilmente, porque o produto não pesa. E o resultado ficou maravilhoso. Vocês podem ver aí somente na secagem o brilho dele. A leveza do cabelo. O cabelo ficou, gente, ficou muito levinho. Parecia um outro cabelo. Super resistente. A cliente amou. Vocês podem estar vendo aí o resultado. O brilho impecável. Então, fica aí a dica para vocês. Vocês podem estar adquirindo aí no site deles. Eu vou deixar o site na descrição do vídeo. Vocês podem garantir aí com preços incríveis. E tá super indicado. O cabelo fica impecável. Eu amei a textura. Eu realmente apaixonei pela textura dele. O resultado dele, todo o procedimento foi muito fácil. Então, essa foi a dica. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar o seu like, que é muito importante. Compartilhar. Se inscrever, se você não for inscrito. Qualquer dúvida, pode colocar aqui embaixo. E eu vou deixar o link aí na descrição. Então, é isso, meus amores. Até o próximo vídeo. Beijão.